Fala aí galera, aproveitem a promoção da loja Pag2 Leve3 com frete grátis para adquirir a nova camiseta do canal de The Legend of Zelda Made in Three Force Be With You. Tá muito maneiro, muito bonito, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui do Game Super Mario Maker do Nintendo 3S. Estamos aqui no nosso penúltimo vídeo, vamos fazer hoje o Mundo 17 e no próximo vídeo faremos o Mundo 18 e finalizamos esta série para depois, se o feedback está legal, se os pedidos estiverem grandes, possamos trazer novamente o Mario Maker do Nintendo Wii U para o canal. Vamos dar um play aqui então, vamos para o Super Mario Challenge e vamos prosseguir para o Mundo 17. Tivemos vencido no Mundo 16 no último vídeo, meio óbvio né? E agora vamos diretamente para o Mundo 17, tem desde oito mundos, só lembrando para vocês né? Bem grandinho, até os reviews que tinham desse jogo diziam que a parte de Mario Maker não era tão boa quanto do Nintendo Wii U, porém o jogo escondia uma campanha 2D de gameplay do Mario muito boa, que no caso são esses 18 mundos aí né? E eu concordo. Mundo 17 então, já com muito mais fases, vamos para a fase 17 e transo 1. Acerte todos os question blocks, ok, deixa eu me ajeitar aqui né? Tive que me colocar na cadeira aqui de outra maneira e vai começar a cá porque eu sou rico, mas olha só que tem que jogar o bagulho, mas vai jogar o bagulho e vai acertar tudo. Tem alguma coisa para cá? Não, é que eu sempre penso no Yoshi's Island como tinha parede falsa, tá ligado? São os fantasmas do Pirula! Acerte! Cuidado! Agora é só acertar todos. Sobe aí amiguinho. Pronto ó, mil pontinhos para mim. Agora eu vou apertar de novo. Ai meu Deus, buss! Ah, eu não quero tentar o bagulho, eu tenho medo. Aham! Venham amiguinhos! Pula por cima deles! Não! Vai embora! Será que eu consigo subir agora? Não, tem que ajeitar melhor né? Tá calma. Pronto! Agora deve dar. É, é isso mesmo cara. Agora eu vou para o último. Tá saindo da jaula o monstro. Agora vai explodir, bom que tiver mulher vulcão tá na área. E aí, agora sou eu né? Agora eu tenho que passar aqui né? Cuidado! Sou eu bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na playa da barra. Uma moda eu vou lançar. Vai ter suco de ameixa? Não, não. Malaco já. Bate na bunda delas! Ui! Demais! Tá, calma aí. Agora ativa isso aqui. Ele vai cair? Caiu! Oh 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 oh! Não fala assim comigo! Oh oh! Plutu! Ah, não era para pular. Vou pulando só até aqui. Depois desce. E agora vou pulando. Corre! Corre, pula. E vai desendor. Vai subindo. Que fazia comprida né? Mas muito boa a ideia. Caraca, chomp chomp. Vidinhas! Ai meu Deus, vamos pular aqui né? Uh! Uh! Yay! Pronto, vamos tudo embora. Tá, e aí? Só isso. Ah tá, tem o bichinho aqui. Para o alto. E avante! Uh! Uh! Não! Não morra! Não! 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 Me ferrei. Perdi no último instante, cara. Era só ter apertado ali, velho. Socorro! Tudo bem, consegui passar pela fase 17 traço 1. Vamos para a próxima. Agora dois meninos. Faltou um só né? Next! Vamos agora para a fase 17 traço 2. Hum, é mesmo? Derrote todos os Big Dry Bones. Todos os 5 né? Big Dry Bones. Caraca! E agora? Super Mario World ainda né? Tem chave para lá. Tem chave lá no canto. Tem chave lá no canto. Terrotei maluco. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Socorro, tem um Dry Bones querendo me pegar. Tem um Dry Bones querendo me pegar. Mas não vai me pegar não. Não vai me pegar não. Eu abro a porta e entro na casa. Eu sou o top. Top na balada. Uh! Bora descer o cano? Bora descer o cano. Vamos limpar isso aqui né? Que você está me coçando aí. Não dá. Uh! E agora? Mas e agora? Qual é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Mas vai ser esse aqui. Mas entrou na porta errada. Perdeu tudo. Ah! Ai meu Deus. Sai daqui. Socorro. Vamos. Caia. Toma. Paiasso. É mais rápido. Sai da frente que eu ia trazer gente. Sobe. Isso. Tó. Consegui uma primeira moedazinha ali né? Primeira moedinha. Porque é que dá para entrar em vários lugares aqui né? Vamos entrar nesse cano aqui? Ah não dá? Então tá. Vamos entrar aqui. Bora descer o cano. Bora descer o cano. Você acha que não. Mas tá na hora de descer o cano. Tome. Uh! Power Rangers. Tome. Droga. Perdi meu bagulho. Vai. Vai. Ai. 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 Filha da mãe. Espera aí. Como assim? Como assim meu? Não tô entendendo meu. Não tem como levar isso aqui pra lá né? Calma. E aí? E aí? Vamos. Isso. Vamos ver se eu consigo empurrar agora. Ai não. Ai eu vou fugir com essa jave. Falou. Que isso né cara? Pelo menos eu posso me transformar de novo. Diante dos seus olhos ele vai se transformar num ser alienígena que bota pra quebrar. É o Ben 10. É o Ben gay né? Vamos lá. Fique em cima do bagulho. Vamos. Rema. Eu remo. É o meu barquinho assim. Consegui sobreviver. Dei um beijo na fofe. E sobrevivi. Hoje estou tão sedento. A viver aprendi. Assim. Não dá. Caraca. Caraca. Expele arbus total véi. Felicidade total. Uh. Eu fui tipo um Kill Bonnie taco de osso. Tá ligado? Sente a maresia. A maresia. A maresia. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Bota a fumaça no lugar de pangajola. Alende. Puxa. Prende. Passa. Índio quer cachimbo. Índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o maluco da folesta. Dizem que é do bom. Dizem que não pesta. Como é que eu faço isso aqui? Não dá, né? Não consigo. Não consigo. Não dá. Peraí. Bundada aqui? Não? Tá. É só subir? Não, né? Claro que não. Mas que nojo. Tá. Preciso descobrir o meio. Calma aí. Corta pra mim. Fala aí, pessoal. Voltamos. Gostaria de dizer que eu sou uma besta quadrada. Tudo que nós temos que fazer é pegar o Paul aqui deste lado, né? Temos que atravessar até os outros confins do universo. Se não me engano é pra entrar nessa porta aqui. Se não for, também a gente vai pela outra. Aqui. Agora a gente vai passar pelo João Bomba. Passou aqui. Largou e plau. Agora, pula que nem um retardado. E peguei todos. Que legal, hein, amiguinhos? Agora eu tenho duas chaves. Lá vem o Chaves. 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 Todos os atentos olhando pra TV. Lá vem o Chaves. 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 E eu consigo pular aqui, ó. É claro, porque agora eu tenho capacidade. Agora eu tenho tudo. Agora eu sou os... Eu sou um mago todo poderoso com seus incríveis poderes. Abre-te, Sésamo. Yeah. Quero ver se tem mais alguma coisa por aqui. Olha aqui, mas olha só. Vamos entrar na porta secreta. Olha só a porta secreta. Mas é uma porta bônus. Mas olha só a porta bônus, meus amiguinhos. Falou. Com todos os itens, você é topzão. Vai embora agora, quem mais te aguenta. Falou! Nossa, vai ter um com o outro. Esse é mesmo. Ficou batendo bife aí. E agora, terminou. Caraca, esse mundo tá enorme, velho. Essa é só a segunda fase. Course clear Vamos ver aí, mas olha só Mas olha só As duas moedinhas, mas conseguiu tudo Mas ele é muito top Eu passei por todas as portas, cara Vamos agora para a fase 17-3 Hum, é mesmo Conseguiu pelo menos 4 one up mushrooms Mas nem preciso, eu tô com 100 De vidas totais Ah, vamos passar relampo agora Vamos fazer limpinho, vamos fazer família Que aqui nós temos press Eu já gastei tempo demais Nas outras Nas outras fases, né Uh Sai daqui Caraca, o bicho queria me comer É, o Jorginho quer me comer de novo Jorginho, parece que eu comecei mal Ah, não, morri, jogo ruim Estamos de volta, galera Consegui tal a chave aqui Já abri o caminho aqui do lado E este caminho vai me revelar Um super presente Só espera ele aparecer, né Olha ali, uma nuvenzinha Agora vamos subir na nuvenzinha, amiguinhos Abre-te Ai, me solta Sésamo Abre a porta Fecha a porta Abre-te Sésamo Eles querem me tacar o pirula Não Ah, velho, ainda bem que eu começo do meio aí, meu Esse jogo é cheio de vomito também, meu Ninguém merece Esse mundo é muito longo, meu Eu tô gravando há mó tempo Não vai dar nada de tempo de gravação, meu Meu Deus, mas explode tudo sozinho Tá cheio de vomito esse jogo, meu Nem pra descer no cano dá pra descer Opa Agora gostei Vamos conquistar as pelotas do dragão Terminei, aleluia, amém Fase 17, traço 3, concluída É nóis, essa aí foi mais curtinha Mas mesmo assim morremos, né Mesmo assim morremos Cheio de corte isso aí Next Switch Exatamente Vamos agora para 17, traço 4 Derrote todos os Big Chain Chomps Eu não Eu só quero sobreviver agora Eu quero só chegar até o final Porque eles passarão, eu passarinho Eles passarão, eu passarinho Ó, que legal aí, cara Você não olha aí Olha só Pluto Ai meu Deus, Pluto Cuidado Pluto Seus babacas Com licença Vou apertar O bagulho Vai que é tua Tafarel Tafarel Desce o cano Tafarel desce o cano, né Rapaz Não estou gostando disso Sai 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 Ai 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 Emprede-me você É Sou eu bola de fogo E o calor está de fritar Vai ser lá na cozinha Mas batata eu vou fritar Vai ter suco de ameixa Não, não Maracujá Vai ter suco de ameixa Não Cai tudo Só não cai o preço Caraca Que isso Nossa Fase 17 Traço 4 Concluída Com uma vida No final Beijinho no ombro Próximo Eu não conseguiria derrotar os caras ali É muito impossível Vamos agora para a fase 17 Traço 5 Olha o Tonico Olha o Tonico Atinga todos os inimigos com a cauda Olha o Tonico com o Guarana Vou virar Goku Essas fases aqui são muito tradicionais do Mario Bros 3 Não Já perdi Perdeu em dobro Seu babaca Já perdeu Vai embora Consegui uma vida Pelo menos Lá 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 Eu vou só sobreviver Tenho uma pena Tenho rabinho Não gosto Desse modo de voar Mas eu vou terminar a fase Que bom Agora ficou curtinho 17 traço 5 Concluída Beijinho para todos os meus fãs Next Você não tem fãs lixo Como é que é? Isso mesmo Vamos agora para a fase 17 traço 6 17 traço 6 Consiga 5 super mushrooms Eu não Não quero Você é louro Passa para Rubinho Passa para Adriano Passa para Ronaldo Mas ele dribla um Mas ele dribla de novo Mas ele vai correndo É no caminhão da esperança Ele conseguiu Mais um Mas olha só Ele tem que pegar ali no céu Mas agora ele vai desviar dos bichos Mas não desviou Perdeu tudo Não É muito difícil Vamos de novo Caraca velho É muito osso Essas plataformazinhas Mas dá para conseguir Dá para conseguir Dá para conseguir Corre Ah não deu tempo de pular Ah meu Cheio de vomita Esse jogo Aperta o botão do pulo Não vai meu Chega Tá bom Desculpe Me dê motivos Para ir embora Não vejo a hora De te perder Me dê motivos Pois nessa hora Não consigo mais Como sofri Ah meu Corta para mim Daí meu Consegui Pulando Eu vou conseguir Eu vou terminar Caraca Estava bem no fim Velho 17 traços 6 Eu terminei Só falta mais duas Pois é né cara É louro Difícil Difícil Isso aí complicado Mais ou menos Assim E vamos agora Para 17 traços 7 Hum É mesmo Chega o objetivo Sem subir Num sapato Por que Eu gosto de sapato Não pode Forçar Ah Tá vem aqui bichinho Que eu tenho que usar Como escada né Bu Alô Os trouxas Sapatinho Só no sapatinho É Eu adoro sapatos Cara Só no sapatinho Vai no sapatinho Subindo a galope O que você vai fazer O que você vai fazer Quando os sapatos Saem do seu pé Eu vou estar ferrado Como aconteceu agora né Amiguinhos Sapatinho Sapatinho De cristal Sapatinhos Ah Calma Espero que isso aqui Seja cogumelo Aê Uuu 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 Nossa Ai meu Deus Eles são muito rápidos Tchau Forro Você tinha uma entrada Secreta para algum lugar Ali Que saia direto naquela porta A fazer o que Não é mesmo Agora sim Vamos para a última fase Desse mundo gigante Aqui 17 Traço 8 Lá vamos nós E lá vamos nós 17 Traço 8 Só ver se está tudo Gravando direitinho né Senão eu ficaria bolado Não Mas está gravando tudo direitinho Beleza Chega no objetivo Sem tomar dano Ai meu Deus Até parece Não consegue né Moisés Não não consigo Meu Deus Deixa eles perderem o negócio Uuu Tá aí Corre Ah E aí Eu tenho que subir aqui Sem o Yoshi Ah mas vem mais o Yoshi aqui Para me ajudar Para mim Me ajudar Eu disse me Não mim Não 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 Fogo Nossa reação em cadeia Olha só Que bonito Mas que bonito Esse menino Olha os dry bones Uhuhu Ah meu Deus Sei lá Eu vou passar direto Corre sem É mais fácil Se a gente se entender Meu Deus Com licença Falou Vamos para a lua Vamos para a lua Oh Leva a gente Para a lua Oh Pronto Venci Terminei o mundo 17 Cara É isso aí galera Então No próximo vídeo O final com o mundo 18 Até mais Fui O final com o mundo 18